Se você busca um apartamento num empreendimento com fácil acesso, com privacidade e modernidade, esse empreendimento e esse apartamento é pra você. Fica aqui comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Sato e hoje eu vou apresentar este imóvel que fica no edifício Natália. Esse edifício moderno que está super completo com área de lazer completa e detalhe, a localização eu vou garantir pra vocês que é um grande diferencial dele além da modernidade. Antes disso eu vou falar do apartamento. Este apartamento é a unidade 82, ela fica no oitavo andar. Outro diferencial deste apartamento é que ele fica numa vista incrível. Ela fica numa vista bem panorâmica, parece até que a gente está acima do oitavo andar. Este apartamento ele tem 82 metros quadrados, são três dormitórios, uma suíte. Este ambiente que eu estou é a sala de dois ambientes integrada com a varanda. Gente, olhem só a vista dessa varanda. Ela é muito próxima à estrada, à SP75. A gente está aqui apenas três minutinhos da SP75, cinco minutinhos do centro. Nós estamos bem próximos das principais avenidas da cidade, que é Presidente Vargas, Avenida Presidente Kennedy, a Visconde de Indatuba, que dá acessibilidade para a SP75. O legal é que aqui, na Visconde de Indatuba, vale ressaltar que quem gosta de morar nessa região, muitas pessoas que trabalham no aeroporto, que precisam pegar os fretados, tanto para o aeroporto, quanto para Campinas, quanto para São Paulo. Realmente, essa faixa da Visconde é a rota ideal para você, que precisa dessa facilidade. Explorando um pouquinho mais desse ambiente, então, a gente tem uma mesa. Nessa composição tem quatro cadeiras, mas ela cabe seis cadeiras aqui, tranquilamente. Ela tem espaço para um buffet. Ar-condicionado já instalado na sala. Aqui tem ar-condicionado também instalado no primeiro dormitório e na suíte. Espaço bem amplo aqui também. Esse sofá, inclusive, ele é retrátil. Então, tem o espaço para você ampliar aqui essa parte de sofá e ainda sobra esse espaço aqui, tranquilamente, tá? Do lado da sala, eu tenho a cozinha, que fica bem próximo ao hall de entrada do apartamento. Então, essa cozinha, ela já está planejada. Ela tem móveis aqui bem neutros, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Espaço para fogão aqui e geladeira. Saindo da sala, dois ambientes. Do meu lado esquerdo, eu tenho o banheiro que atende a parte social e os dois dormitórios, tá? Lembrando que aqui são três dormitórios, uma suíte, como eu já disse no início do vídeo. O interessante deste banheiro é que tem uma divisória entre a parte do vaso e a parte do box. O legal é que ele separa o lavatório. Então, fica bem... dois ambientes bem separadinhos. Eu gostei disso, tá? Do meu lado direito, eu tenho o primeiro dormitório, que está na composição de cama de solteiro. Lembrando que já tem ar-condicionado instalado nesse primeiro dormitório e armários planejados, tá? Deste outro lado, eu vou para o segundo dormitório, onde eu tenho os armários planejados, tem a cama de solteiro, tem a bancada, a mesa para estudos. E saindo do segundo dormitório, eu entro na suíte principal. No meu lado direito, tem a porta que dá acesso para o banheiro da suíte. Este armário planejado, ele tem aproximadamente quatro metros de largura, então ele é bem amplo, cabe bastante coisa. Essa cama, ela está na composição queen size e ainda tem o espaço aqui, onde a proprietária colocou o criado mudo. Aqui, as janelas, elas são todas em alumínio branco, blackout. E o legal é que a vista, gente, de todos os quartos, todos os dormitórios, dão vista ampla. Essa vista panorâmica, inclusive lá no fundo, tem muita área verde. Ele realmente é muito tranquilo essa região. Eu não posso deixar, novamente, de ressaltar a vista para o horizonte desta varanda. O legal é que, como vocês podem ver, atrás dos prédios, eu tenho a SP-75. Mais uma vez, são três minutinhos da SP-75. Realmente, acessibilidade. Muito fácil acesso para todos os cantos da cidade. Como a gente está perto da estrada, eu tenho fácil acesso para o distrito industrial, fácil acesso para o aeroporto, faço acesso para Campinas e para São Paulo. Além disso, eu estou próximo do parque ecológico. Aqui está dando mais ou menos uns oito minutos do parque ecológico. É bem próximo também. Então, realmente, esse ponto, para que você precisa de um ponto estratégico próximo a muitas referências aqui da cidade, esse é o ideal para você. Este empreendimento também tem fácil acesso para a rodoviária que liga às demais cidades e aos demais pontos de Indaiatuba. Além disso, eu reforço a área de lazer do edifício Natália. Ela é uma área de lazer completa, sem dizer o detalhe da piscina com borda infinita, com a vista panorâmica, que é realmente de tirar o fôlego. Ele também é um empreendimento de torre única, para você, que realmente valoriza a privacidade. Ele tem poucos apartamentos com essa área completa. Então, realmente, para você que valoriza tudo isso, eu convido vocês para virem conhecer esse empreendimento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do imóvel com maiores informações no nosso site e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do nosso WhatsApp para você agendar a sua visita e vir conhecer esse empreendimento e esse apartamento que está encantador. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri